Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje a gente tá aqui, o vlog já começou, a gente tá aproveitando aqui as nossas férias, a gente veio passar dois dias, eu ia falar duas semanas, mas dois dias aqui em Locarno. E aí eu vou levar vocês pro centro, que a gente tá indo pro centro, daqui a pouco tem que sair rapidinho, senão a gente vai perder o ônibus. Eu acho que esses dois dias vai estar mais quente, só que lá onde a gente mora só tem chuva e a temperatura abaixo. Três e quatorze graus e aqui hoje vinte e oito, ontem um dia de saque também. Assim, do verão, vamos falar. Isso, e o vlog tá com sono. Então vamos embora, porque senão vamos embora, vou ajeitar o vlog, senão não vai dar tempo. Primeiro eu coloco essa xuxinha aqui. Dou mais três voltas aqui. Pronto. Aí eu faço um buraquinho aqui no meio, porque ele tá me dando a cabeça. Olha como já fica assim, ó. Fica atrás. Senta aqui, Floki. Eu vou colocar esse aqui, ó, acima, acima, acima. Pronto. Olha que lindo. Olha como ficou aqui atrás, ó. E agora a gente já vai. Então, gente, eu terminei agora de arrumar o vlog. E deixa eu mostrar aqui como é que tá o tempo pra vocês. A gente tem essa vista aqui, olha, como vocês estão vendo, da janela. E tem muito sol e a gente vai... A gente vai agora, pra não perder o ônibus, que nem eu falei pra vocês, vai passar daqui a pouco, passar perfume, que eu ainda não passei. E aí eu mostro pra vocês o centro. A iluminação aqui não tá muito boa, tá um pouco escuro, mas a gente vai sair daqui a pouco. Meu cabelo tá assim. Eu não finalizei, eu só passei mousse, né? Passei mousse aqui. E ficou bom também, não tem como lavar aqui. Oi, galera. Tão pouquinho escuro. Tão pouquinho escuro. Tchau, tchau. 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 Então, gente, eu não mostrei muito pra vocês no centro, mas agora a gente veio fazer uma caminhada. Ainda tá claro. Aqui, ó. Ainda tá claro e quero mostrar aqui um pouco pra vocês. Ali tem a igreja. Aqui, ó. Aqui tem galinhas também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que vista. Que vista ali. A lua. Muito bacana, né? Meus olhos estão assim vermelhos porque eu acho que entrou um pouco de maquiagem. Mas... Vocês estão vendo aqui a arquitetura, né? Dessas casas. Elas são todas bem antigas, assim, de pedra. Olha como que são as pistas pra vocês verem. Tem sempre essas proteções, assim, na lateral, lá embaixo também. Porque aqui é muito alto. A gente tá numa altura, não sei de quantos metros a gente pode ver depois. Mas aqui é bastante alto, olha. Dá pra ver, né? E a água que, em caso do rio, que enche esse lago aqui, é água muito boa, cristalina, né? Isso, que pode até beber. Isso. E o perigo é que muitas pessoas confiam pra entrar. E acontece também muitos acidentes que a pessoa desliza nas pedras. Ou acontece que a água... É muito fria, né? A correnteza leva, a pessoa se engana, a correnteza é muito forte. Verdade. É. Oi, pessoal. Então, a gente tá aqui, como a gente tá muito bacana, aqui como vocês podem ver, né? Isso, aqui. A gente tem um lago artificial aqui. E... Então, a gente veio de ônibus aqui, pra cima. Isso. E tem pistas muito perigosas, porque aqui é muito, não sei, mil metros, né? Eu acho. É. E... Pois que esse lago artificial é pra... Pra... Como se fala em português? Criar energia? Criar energia. Isso. Criar energia. Aham. Aí... E não só, as pessoas também... As pessoas também tomam banho aqui, né? Começou um cachorro. Sim, continuando. As pessoas aqui também tomam banho. Embora não pareça, é artificial. Sem contar as pistas, né? Que ele falou que as pistas são perigosas, porque também... Que ele falou que as pistas são perigosas, mas também tem um lado que as pistas são perigosas. E não sei, mas também tem um dia que a pessoa vai se acertar, mas também tem um dia que o mesmo. E aí... 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 Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei aqui um pouco pra vocês de como é o local aqui, né? Como é o Locarno. A gente já foi prorrogando. Eu acho que eu não gravei nenhum vídeo. Eu não coloquei aqui no canal. Mas espero que tenham gostado de acompanhar como é que foi um dia aqui das nossas férias com a gente. Amanhã a gente já volta. E eu vejo vocês no próximo vídeo.